Legenda por Sônia Ruberti 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 Não há nada. E aí Ela vai fazer uma nova lei. Ela vai fazer uma nova lei. Ela vai ao lado da terra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não. 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 não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não. 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 não, não.